Salve, salve família! Estamos aqui de volta No vlog do Berg E dessa vez Fazendo aí conteúdo Para o BGG Stars Vai ser um mês longo Muitas competições BGG Stars Brasileiro, Mundial E eu tirei esse mês Somente para treinar Focadão nos treinos E criando conteúdo Que é algo que eu gosto de fazer É algo que me distrai Então provavelmente Eu vou estar criando Conteúdo aí Para esses próximos campeonatos Volto no vlog A pedido dos amigos A galera aí pedindo Porra, faz o vlog Faz o vlog Então estamos aí E é isso Vou estar filmando O dia de hoje Hoje é segunda-feira Dia 18 Falta ainda 12 dias Para o BGG Stars E muita coisa boa Para rolar Muito sofrimento Nos treinos E acompanhem Então vamos tomar café E vamos começar o dia Ossá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Como eu falei, tem brasileiro ainda aí, mundial e além do DJ Stars. Provavelmente vou estar intensificando mesmo sem kimono agora viajando pra BH. Hoje de noite eu faço um treininho técnico sem kimono. Ainda tenho muito treino pela frente ainda no dia hoje. E... Mas hoje aqui ainda a galera tá no foco aí pro brasileiro. Então o treino aqui na academia hoje vai ser de kimono. Mas fiquem ligados aí. E o dia só tá começando. Nice. A volta fedeira eu também estaria. E o dia só tá começando. E o dia só tá começando. E o dia só tá começando. Salve, salve. Final de treino. É nóis. Agora partiu pra casa, almoçar. Vamos no próximo. Quebrado, véi. Segunda cena segunda, como diz meu parceiro Wallace. Terminamos, terminei o treino aqui. E tô indo pra casa, almoçar, fazer minha comida primeiro. Fazer não, que a comida já tá pronta. Mas esquentar. E já parti... E já parti... Deixa eu botar desse lado. E já parti direto pro treino. Pra preparação. Eu tô tentando... Tentando acabar, né? Meu dia um pouco mais cedo. Assim... Assim... Porque eu tô tentando fazer... Fazer drill à noite. Sem kimono. E tentando treinar sem kimono também à noite, né? Uma que provavelmente eu vou lutar à noite. Então eu tô tentando fazer alguns treinos à noite também. Mas... Cansado. Com esse olho aqui. Desse jeito. Sempre tem... Sempre tem uma resenha, né, mano? Nunca... É foda. Tô precisando de um banho de folha. É gripe. Essa porra aqui de olho vermelho. Pink eye. É os... Essas porra de temporada de... De clima é foda. Mas vamos nessa. É isso, papai. Tá pensando que a vida do atleta é fácil? Tamo aqui. Dietinha. Web diet. Nutricionista Lucas Santana. O brabo. Na voz. Almoço sem feijão. Olha que imediato aqui, ó. Pra vocês que é... Querem saber o que é que eu como. Olha o que o pai come aqui, ó. Dá pra ver aí? Vai ficar aí. Ele morando sozinho ainda. É mó luz. Mames. Saudades. Ô, Lucas. Tô comendo aqui, ó. Padrão, ó. Brocoliras. E aqui, ó. Vegetais. Como vegetais, ó. Como vegetais. Ranguinho. Ranguinho pronto. Pega. Porra, eu tô muito health. Tô muito health. Baixar aí, né, pai. 100 quilos. 100 quilos não é brincadeira, não. 100 quilos pro cara que paga 107, velho. É uma batalha. Suquinho de limão. Aquela vitamina C de qualidade. Querendo parar com aquele líquido gasoso. Gostoso, delicioso. Mas é isso. Vou almoçar rapidinho. Partir pra preparação. Infelizmente eu não posso gravar, né. Lá na preparação porque... Porque é mais ou menos a academia pública. Mais ou menos não, né. A academia pública da Smart Fit. Onde eu treino. E lá não pode gravar. Vou ficar devendo essa. Mas eu também treino em um box de crossfit. E lá eu posso gravar. Vou fazer um vídeo separado aí de como tá sendo a minha preparação física. Pra vocês ficarem ligados também. Valeu? Mas vamos nessa. Almoçar rapidinho. Partiu. É, paizão. Vamos trabalhar. Vamos nessa. Puxar um ferro agora. Vou pegar meu isotônicozinho aqui. Isso aqui é top, viu. Isso aqui é fino. Coisa fina. Orgânicozinho. Isotônico. Pra não dar aquela câimbra, né, paizão. Vamos trabalhar. Cheguei aqui nas áreas. Mas infelizmente. Não podemos gravar. Fazendo aqui uns power clean. Uns jerk. 4 rounds de 10 minutinhos. Só pra dar uma aquecida. Salve. Eu tenho uma grande relação. Gera amor e ódio com o Andreato, mano. Puta que pariu. Quebrado, mano. Treinão. 4 rounds de power clean. 4 de 10 de power clean e jerk. Ó, como é o início do treino de potência. Eu ainda tô fazendo com pouca carga. Mas mesmo assim... Mas mesmo assim já daquele jeito. Qual foi, pai? Qual foi, pai? Mais fé. Ih, vamos nessa. Agora... Passar ali no mercado. Comprar uns bagulhinhos. Daquele jeito. Amigo. Vida do jovem brasileiro. Isso aqui nada, nada dá 150 pontos. Tô falando, vamos ver. Salve, salve. Depois do dia todo gravando. Não me sobrou bateria. Nem no meu celular. Nem na minha câmera. Mas... Não fiz muito além daquilo. Aquilo foi mais ou menos o meu dia. Era pra eu ter treinado à noite. Acabei não treinando. Tava sem parceiro de treino. Pra fazer drill. E... E é isso. Mas meu dia é mais ou menos aquilo. O que eu como. O que eu treino. Tem dias que é mais... Um pouco mais... Ocupado. Tem dias que é mais tranquilo. Naquela... Na... Na segunda... Geralmente é um dia bastante... Bastante ocupado. São três sessões de treino ali. No dia. Então... Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vlog... Em Belo Horizonte. Esse aí com certeza vai ser irado. Lá treinando lá com preguiça. E é isso, família. Tamo junto. Vejo vocês... Na próxima... Em Belo Horizonte. Valeu, moça. E aí E aí E aí E aí